Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e no vídeo de hoje a gente vai estar jogando o Shantae Half Gen Hero O último jogo da cronologia lançado aí do Shantae para os consoles de última geração e geração passada aí, beleza? Então bora lá começar o jogo! Vamos no modo comum mesmo, né? Tem alguém aí? Olá! Cara, o gráfico tá muito bonito mesmo! E eu vou confessar que essa foi a minha primeira experiência com o Shantae e foi esse jogo aqui Joguei há uns meses atrás e foi a minha primeira vez, eu tava meio relutante em jogar o Shantae aí até então e... Sei lá! Resolvi jogar pra ver como é que era e gostei do jogo! Tio! Tio! Na do meu workshop novamente! Não, nunca vi essa porta madilha antes! Bom, já de cara eu recomendo vocês jogarem se puder, o jogo é muito bom, um jogo bem legal assim, a trilha sonora do jogo é excepcional, é muito boa mesmo, e é um jogo que prende a atenção mesmo, dá pra você jogar algumas horas assim seguidas antes de você pensar em parar. Bom, o intuito desse vídeo aqui é a gente fazer uma série do jogo, mas tudo vai depender de como vocês vão reagir ao vídeo, se vocês vão gostar ou não vão gostar, o feedback de vocês vai ser muito importante pra que a gente possa fazer uma série e continuar jogando o jogo até fazer o final, fazendo demais vídeos aí. Ah, o tio sabe o que existe aqui em baixo, o que é aí em baixo, essa voz novamente, bem vindo a fila de gênios. Ah, quem disse isso? Ah, não se assuste, quem é você? Um mensageiro do reino dos gênios. Eu convoquei você aqui em baixo para te avisar sobre um grande perigo. em breve, em breve agentes das trevas irão atacar o coração do nosso mundo e vão corromper nossa magia e usá-la para destruí-la com o poder que eles vão dispor. Os agentes das trevas irão reinar supremo sobre os nossos mundos e ninguém poderá escapar desse destino. Alguma coisa assim, deve ser isso. Eu tô traduzindo de qualquer jeito, tá? É... Nossa, isso parece sério, como a gente pode parar isso? Ahn... Somente... Somente uma filha de gênios como você... Nossa, tá bem na lata, né? É... Poderá... Tem um poder para fazer isso. E eu? Mas como? Eu vou ajudar você como eu puder. É... Ouça a minha voz e siga o seu coração. E siga o seu coração. Não vá... Sobre a minha mãe... Ela estava em perigo também? Ela está em perigo também? Me diga! Por favor, eu preciso saber! Não me deixa! E começa a história, né? Cara, que sonho louco que eu tive Sem histórias em quadrinhos antes de deitar Bom, vamos conversar com o nosso tio Ele deve estar no workshop Bom dia, tio Tive o sonho da última noite Ah, deixa eu imaginar Você quer me contar esse sonho, mas primeiro Tá, não, você quis Ele tá falando sobre uma invenção dele Eu mandei o bolo para o shopping, para a loja de itens Mas ele não voltou ainda Já faz algumas horas isso Ele deve estar olhando para o céu Olha aquele garoto Você pode pegar uma parte para mim? Claro Pode buscar uma parte para mim, né? Beleza, ela bate com a cabeça Ah, Sky Opa Tem aqui Beleza, aí ele aqui, ó O que você está fazendo na casa de banho? Meu tio está procurando você Tipo Está esperando você para entregar uma encomenda Ah, você está na loja errada, seu imbecil Essa mulher, ela parece Ah, como um anjo da casa de banho Ah, Deus De novo, não Isso não é bom, né? Eu não posso parar de olhar Nunca mais eu vou estar Never mind Não pensa nisso Tipo, eu vou falar com ela Bom dia, casa de banho Esse lugar é para rejuvenescer seu corpo e espírito Tanto lidar com os sons tranquilos E sem ser um hardcore Deve ser alguma coisa referente a relaxar no corpo, né? Normalmente eu ofereço um advice about your request Eu ofereço tipo uma dica Deve ser alguma coisa assim Sobre a sua aventura Ah, tá Essa receita Ah, e ela está falando aqui Que a loja é na próxima porta Você pode entregar Please Please take this recipe with you Entregue essa receita para ele, né? Na próxima porta Olha lá Sales, vendas, né? Beleza Vamos lá Shopping Bem-vindo ao item shop Nós abriamos nossos negócios Reconsumidos Ó Ah, isso é para o seu tio? É, deixa eu ver a sua receita, né? Ok, doc Ok, doc Cara, é malha agora Beleza Você conseguiu O imã, né? Bora voltar lá Comendo em mãos Ah, você tem algo para mim? Claro Toma o imã Meu imã finalmente chegou Bom, está na hora de te mostrar Minha última invenção Ah, o que é isso, tio? Ah, algo que vai ajudar A defender a nossa Nossa vila, né? Nossa vilareja Eu chamo isso de dínamo Dínamo, dínamo, dínamo Estima Aqui, como Like that Assim, ó Você vê? Quando isso estiver completo Essa máquina Vai gerar energia Alguma necessidade Para iluminar É, Scalton Scalton Town Tipo, deve ser uma cidade Tipo Cidade de Scalton Dia e noite Monstros e piratas Nossa, vai tipo Clarear Para afastar A 10 milhas De distância, né? Aí, tá Vai ficar tranquilo E você vai poder relaxar Relaxar e descansar Carregar essas linhas Ah, isso é incrível, tio Por onde podemos começar? Bem, ah Deixa eu ver Ainda faltam alguns componentes Aí, né? Ah, bom Próximo Eu preciso de um Deixa eu ver aqui Onde está a minha planta, né? Do dínamo, né? Ela está perguntando Sobre Se ele olhou Na parte lá escondida Sobre a porta de armadilha Que foi Que ela viu no sonho dela Ela falou Mas não existe isso aqui No meu escritório Tinkerback Aqui o piratinha roubou A planta dele, né? Do projeto dele Canhão de fogo Ah, isso está vindo Da vinda principal Ah, o cantão tal Está sobre ataque Ah, tá Você precisa ir para outra loja Que é a de um Pra voar Está falando Que é a particular Chega lá no Da área principal Céu No, aí Se ele está Sobre ataque Bom, eu preciso de você De um apidão Bom, eu vou te explicar Mais tarde E bora lá Resumidamente É isso Segundo Bora lá Novamente Que gráfico Beleza Beleza Está falando aqui Que a gente pode usar O menu Pra gente poder chamar O passarinho Se a gente precisar De uma tela Para outro lugar A gente pode usar O apidão Começa a primeira tela Começa a primeira tela Começa a primeira tela Ah, não citei Estou jogando essa versão Aqui no Xbox One Opa 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 Peraí Vamos ver se tem Aqui Que sonora Excepcional mesmo Como eu disse antes Muito bem colocada Encaixou muito bem Com o jogo Um momento Bem pensado Bem pensado Pior que quando a gente Que agavar um gameplay Parece que o controle Faz um barulho Do caramba E vai captar o áudio Infelizmente Oei Oei Eita Vamos lá. Ai, caçam... We up. Não precisa de isso no cenário. Did you know? Hm. Vamos lá. Bora, dá um save né, garantia. Beleza, aqui é a parte que já tá sendo atacada da cidade né, já tá tudo pegando fogo. Olha a parte de cima ali, infelizmente a gente não consegue alcançar ainda né. Vamos lá. Direto. Vamos lá. 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 Volte para essas velhas avessuras Entendeu Parece que vocês não estão felizes para eu me ver Ah, olha para isto Ah, ela está com A planta, né Ela me devolve isso Bora começar o primeiro mestre Mas cara, de verdade, esse bicho parece muito com aqueles bichinhos do Rayman, cara Até que eu vou estar aqui na tela, o bichinho que está me lembrando aí, né Tchau Tchau Sai, sai, sai. E finish. Uma explosão like Mega Man, né? Bem no estilo de Mega Man, assim, explodindo exageradamente. E aí, gente. Pronto, a planta voltou pela mão dela. Outra vez. Outra vez. Caralho, maluco, pega esse barco turbinado, hein? Outra vez. Filhos dos gênios, bem-vindo ao reino dos gênios. Pega essa transformação entre the lights. Monken Dance. You got Monken Dance. Ah, existe poder para escalar as paredes. Pressione Y para dançar. Vai para o outro lado. Pronto. É isso, pessoal. Essa aqui é a primeira parte do vídeo aqui que a gente está fazendo. Como eu disse, vai depender de vocês agora. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem ou não querem uma série do Shantay aí, do Ralph Jean. Me avise se vocês querem ou não querem. Se está bom, se não está. Se eu posso melhorar alguma coisa ou não posso no próximo vídeo. Que eu lanço a segunda, terceira, quarta parte até onde for a gente terminar esse jogo aqui. Então, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, já sabe. Se você curtiu, deixe seu like aí no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Então, galera. Valeu e até a próxima.